Chegou a hora do nosso chefe Guga Rocha entrar em ação com mais uma daquelas receitas práticas, econômicas e deliciosas. Hoje tem bolo de arroz com calda de chocolate, sem glúten e sem lactose. Uma sugestão diferente, mas muito saborosa do seu café da tarde. Acompanhe. Olha só esse bolo! Acredita que é um bolo feito de arroz cru? Isso mesmo! Esse arroz você tem em casa aí. Vamos fazer um bolo sensacional, sem glúten, sem lactose e com a calda de chocolate com leite de coco. Baratinho e rapidão. Vamos lá? Pessoal, vamos fazer essa receita porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Que é uma receita que tem ingredientes super simples e que a gente usa em casa no dia a dia, só que de uma forma diferente. Aqui eu estou utilizando uma xícara de arroz, qualquer arroz que você tiver aí, arroz agulhinha, o arroz que você tiver, arroz branco. E a gente deixa de molho por pelo menos quatro horas. É importante esse molho porque é isso que vai deixar o arroz macio o suficiente para que a gente consiga trabalhar com ele no liquidificador. Os outros ingredientes que a gente vai usar são quatro ovos, meia xícara de açúcar ou de mel, eu estou utilizando mel, 200 ml de óleo, no caso eu estou usando óleo de coco, mas pode ser qualquer óleo, 50 gramas de coco ralado e uma colher de sopa rasa de fermento em pó químico. Primeira coisa, a gente vai fazer o bolo no liquidificador. A gente vai bater os ingredientes e depois a gente vai transferir para uma forma. Pode ser no mixer, no liquidificador, começando pelos ingredientes líquidos. Estou utilizando óleo de coco, mas pode ser óleo comum, o óleo que você preferir. Vou colocar também o mel de abelha, mas você pode utilizar melaço de cana, você pode utilizar açúcar, o que tiver mais fácil aí na sua casa. E aí, como eu falo sempre, os ovos vamos quebrando um a um a parte, inclusive já mostrei para vocês como quebra o ovo com a mão só, né? Bate assim e abre utilizando os dois dedos, ó, tá vendo? Ovo a ovo. E agora vamos bater até espumar essa primeira parte com os líquidos da receita. Então ó, bateu até espumar, tá vendo? Ele fica assim mais esbranquiçado. A gente vai escorrer esse arroz. Joga direto na mistura e agora bate até deixar esse arroz incorporado na massa, tá? Então, já batemos aqui cinco minutos nossa massa. E agora, por último, nós vamos acrescentar o coco ralado e o fermento em pó químico. O coco ralado é opcional, mas eu acho que fica super bom nessa receita. E no lugar do coco ralado, de repente, você pode colocar amendoim, fica muito gostoso. Você pode colocar castanhas, nozes, frutas secas. Usa a criatividade. E agora a gente só bate um pouquinho apenas pra misturar, que a gente não quer aquecer esse fermento químico agora, tá? Enquanto a gente vai misturando aqui, eu vou mostrar pra vocês a cobertura. A gente vai fazer uma ganache de chocolate sem lactose, porque eu vou utilizar leite de coco. São partes iguais. 200 gramas de chocolate, aqui eu tô utilizando chocolate amargo, e 200 ml, ou 200 gramas também, caso queira, de leite de coco, tá bom? Ó, aqui a gente vai fazer um banho-maria. O que é um banho-maria? A gente vai colocar uma panela com água embaixo, vai colocar uma cumbuca, sem que essa cumbuca toque diretamente na água, tá? Só o vapor tá aquecendo essa cumbuca. Vamos colocar o chocolate aqui. Assim que ele derreter, a gente põe o leite de coco, mistura, tá pronta a ganache. Quer fazer nada disso? Põe no micro-ondas, derrete rapidinho, que também funciona. Caso você for fazer uma receita realmente sem lactose, essa é sem glúten, porque é feito com arroz, lembre-se, o chocolate tem que ser próprio, o chocolate sem lactose. Mas se você não tem problema com lactose, bota o chocolate que você quiser, inclusive com chocolate branco, fica bom também. Massa do bolo prontinha aqui, já tem uma forma untada. Untadas, pode untar com óleo, com margarina, com manteiga, como você preferir. Importante que ela esteja bem untada pra que o bolo saia. Forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos 30 minutos, vai depender do seu forno. Colocou um palitinho, saiu limpinho, tá pronto. Enquanto o forno tá assando, vamos finalizar nossa deliciosa ganache de chocolate. Aqui ó, o chocolate já derreteu, vou retirar aqui do fogo e vou adicionar o leite de coco. Se você quiser, pode fazer com o creme de leite também, que não tem problema nenhum. Mas com leite de coco é legal porque segue a ideia toda da sobremesa. Essa base de coco com arroz, chocolate, tudo a ver. Então, partes iguais de leite de coco e de chocolate, mistura e a gente tem uma calda gostosa. Agora é esperar o bolo ficar pronto e vamos ver como é que fica essa maravilha. Eu quero aproveitar pra contar uma historinha pra vocês. Vocês sabem de onde veio o arroz? Pois bem, o arroz, ele apareceu há 3 mil anos atrás no sudeste asiático. De lá, ele se espalhou pra vários lugares, começando pela Índia. De lá, da Índia, foi para o Império Persa, onde hoje é o Irã. E de lá se espalhou pra várias regiões do mundo. No Brasil, ele veio com os africanos escravizados durante a colonização. E hoje ele faz parte do nosso querido arroz com feijão. O bolo saído do forno tá levemente morno ainda, mas já dá pra pegar. Não tente desenformar ele muito quente, tá? Espere esfriar um pouquinho. Vamos desenformar essa maravilha, vamos ver como é que ficou. Hum, essa é aquela hora do suspense, né, gente? Ó, toquem os tambores! Uau, que coisa linda! Olha isso! Hum, e o cheirinho? Hum, maravilhoso! E, obviamente, a gente vai servir com a calda de chocolate com leite de coco que a gente fez. Vamos lá? Gente, olha só que coisa mais linda esse bolo com essa calda de chocolate com leite de coco. E olha só como fica fofinho, olha isso, ó. Ó, 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 ó. Ó. Hum. 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 Boni mais. Hum.